Fala galera, aqui é o Hack Channel no começo do cover pra dar um aviso pra vocês. Vocês já viram a nossa nova playlist de raps da zoeira? Se não, na descrição do vídeo terá toda a playlist pra você assistir. Então se inscreva no canal do Omega Group e fica com o cover. As férias estão desanimadas, junto com a minha prima chata. Fumar com seu não curto riso não, que sem setos de refeição, o relógio grudou em mim. Era o Omneter, e é o menino dos dez, porque eu tenho dez anos, dez alençados. Já vi, não precisa ser assim, guardamos ódio no coração, então pegue minha mãe. Cara, prima, tá com inveja, não sai já, tentei de tudo. E o gato, sou o melhor herói do mundo. Com quinze anos, Pink Henningson já está grande, os tempos se passarão. O Omnitrix está onde eles precisam de mim, os encarnadores. Então o Gregor não pode pegar, o mapa do infinito. Não conseguimos os derrotar, o universo está em perigo. Ser bem está fora de controle, então o que não podemos deixar. Mas só um deve bastar. Vidas inocentes teriam morrer a dor. Não é sobre a fama, é sobre a ajuda das pessoas. As histórias começaram em tempos esquisitos. Um garoto de velho, lutando até o infinito. Cada um, como a sua história, você vai se admirar. Toda hora do lutar. Inicia com o toque. Um, dois, três. Eu vou salvar você. Quatro, cinco. Pode contar comigo. Sem incendios. Temos que parar o que é bem. Nove e dez. Nós somos os bens. Eu era só uma criança normal, mas no meio da viagem eu via a vida mudar. De repente tudo se tornou caos, mas eu não posso deixar meu medo me controlar. Eu ganhei amigos, derrotei o mal. Salvei o universo, não importa qual. Fez cem dos vilões, legado se constrói. Tá na hora do herói. No meio do mundo nós poderemos salvar. A culpa não é minha e eu sei disso. Mas quando precisarem eu estarei lá. Salvando as suas vidas com sorriso. Eu sei que isso é um poder que na minha vida eu nunca escolhi. Mas devo aceitar porque. Porque eu sou potado do mini trick. Minha vida tá tão cheia. Mesmo todo mundo quer ser o meu amigo. Isso só pode ser brincadeira. Sabe quem orar do que ir. Se ligar nisso, eu vejo outro universo. Se você é 10 eu sou 13 vezes melhor. Realmente, te confesso. Dizem que eu sou grande, mas eu me sinto tão menor. Mas se você não me achava certo. Pra esse poder. Mas eu ainda posso mudar e mostrar pra você. Vou mostrar pra você. Obrigado bem por me fazer entender. Crescer. Acho que sem meu formato eu perdi o rumor. Mas eu ainda posso salvar o mundo. Eu tenho um mini trick e vou usar pra coisa certa. Que é salvar a terra. As histórias começaram em tempos esquisitos. O garoto de Bellwood. Lutando até o infinito. Cada um. Uma sua história. Você vai se admirar. Toda hora do herói. Inicia com o toque. Um, dois, três. Eu vou salvar você. Quatro, cinco. Pode contar comigo. Sem incentivos. Temos que parar o que é bem. Nove e dez. Nós somos os beijos. Tem pouxistantes. Não sou como antes. O portador do peor mini trick. Cada hora do herói. Onde Deus sabe quem eu sou. Meu mega trick. Sou portador. Eu tenho mensagem até como é nóis. Eles fazem. Tem pouxistantes. Segredos guardados no homem e tem. E o homem e tem. Coração meu. Eu não tenho dez. Eu não tenho cem. Conheço do povo. Onde tem espelho. Não me apanhar moleque. Eu não dou mais. Não amiz a eles. Então eu não sou mais ele. Pois presidão dos meus poderes. Atruiando pra dentro. Eu não sei de assar. Não tem mais que nessa sereira. Eu me colitei com ele. Isso é problema. Os seus traumas e seus medos. Podem mudar sua vida. Eu vou salvar o planeta. Mas todo o tempo pra mim é fome. Tirado de praude. Acabando com os vilões. E dessa vez se vira com chamas. Mas a gente demora. Pra ficar pronta. Quero luz daqui. Me odeia. Mas tudo vovão mais. Ele abanera. Tô triste e fofo. Porque eu não posso contar quem eu sou. Me transformar. Eles vão pagar por me zoar. Com quatro braços. Vai lá e arrebentar. Mas entre os almeios. Nossa cinzeta. E se você quer de mim. Loqueou meu Omnitrix. E eu não. Não se consiga. Segredo está guardado comigo. E onde as mãos de mim. Fofo Max. Não vou deixar o senhor. Então me ajudem. Precisa falar com os meus sócios. Pra gente fechar negócios. E como que sabem. Todos encanadores. A situação saiu do controle. Congelando tudo com friagem. Encorrola. E sem saída. Doendo a moção. Quebra do seu carro. Helena vem com a gente. Como o Max não me conhece. Quer vir? Vem, vem. Porque eu vou dirigir. Nós te amamos um pouco. Vamos salvar o mundo. E agora temos uma missão. De estar uma nova transformação. As histórias começaram em tempos esquisitos. O garoto de Bellwood. Voltando até o infinito. Cada um. Uma sua história. Você vai se admirar. Toda hora do herói. Inicia com o doce. Um, dois, três. Eu vou salvar você. Quatro, cinco. Pode contar comigo. Seis, sentidos. Temos que parar o que é bem. Nove, dez. Nós somos os bens. Temos que parar o que é bem. 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 Obrigado.